E fala galerinha, pedi aqui no FED, foda-se, foda-se, todos e foda-se, foda-se, pastel, né? Ele é aquilo, tá pessoal? Então essa bandejinha aqui deu quase 30 reais. Vamos ver se esse pastel é gostoso? Eu pedi de queijo Minas com morena. Vamos ver, aqui deu, acho que 30 reais. 30 reais o pastelzinho, pessoal. Levinho, mas a gente fala que é aquilo. Então vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pastéis. Tá cheiroso. Eu gosto porque essa massa é Nápoles, pessoal. Pastel da massa Nápoles é uma das melhores, sabe? Vamos ver aqui. Nossa, minha boca tá cheia dada. Mucho vai estar, pessoal, porque ficou abafado, tá quente, não escorreu. Pastel e pastel tem que ser fritinho com oído na hora, né? Nossa. Ah, mas você falou que pastel da Ápolis, a massa é sempre bem mais gostosa. É, gente, mas tem pastéis que eles colocam queijo vagabaldi, tá? Vagabaldi. Vagabaldi, tá? Fica ruim. Aqueles queijos vazios, sem gosto, tá? Queijo de primeira qualidade, ó. O orégano tá lá embaixo, mas tem orégano. Queijo de primeira, isso é muito importante, tá? Olha lá os orégano. Bem gostoso, saborosíssimo. Parabéns aí. Mão Gerona, tá? Se você quiser comprar, só perguntar aqui que eu vou te dar o zap de lá. Nossa, muito bom. Só vou parar porque eu tenho que almoçar. Eu tenho que almoçar.